o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponta aqui na área mano chegando para trazer mais vídeo free fire mano e eu tô aqui no Google Play beta games mas o vídeo não é bem como você jogar o free fire aqui até porque eu tô com ele já que instalado né não fiz o vídeo ensinando era porque tem uns detalhezinhos peculiares que às vezes pode ser que dê certo para você conseguir instalar e às vezes não dá mas de uma coisa é certa você instalando ou não free fire quando você tentar voltar para o seu emulador que nem no caso eu tenho aqui o msi também tem um dos tex o que que acontece cara por exemplo aqui ó tá abrindo ali meu free fire né vou abrir aqui meu emulador olha só o que que dá mano é dar esse problema aqui por conta da do IPV tá então vou abrir aqui ó as configurações provavelmente você chegou aqui é por causa disso aqui se você tá nesse vídeo é por causa disso cara desse problema aqui e aí aquele tem explicando como você desativar e tudo mais mas nunca dá certo cem por cento tá vendo aqui aparece esse estranho aqui então nesse vídeo aqui galera vou estar mostrando aqui na prática como que você vai estar resolvendo isso beleza primeiro deixa eu mostrar para vocês que o Google Play Betas aqui no meu PC tá funcionando perfeitamente tá tanto que eu tô de vez em quando eu entro algo a única coisa que eu achei ruim eu vou esperar sair alguma atualização para o free fire da Google Play que esse beta que PC porque que eu vou esperar sair uma atualização porque aqui ainda não tá dando de fazer o mapeamento conforme a gente quer por exemplo a letra G não dá de mudar tá é a letra de suspender o mouse não tem qual é a letra de suspender o mouse certinho tá então por conta disso que eu não tô usando ele ainda sem por cento mas sinceramente se o seu PC tem 8gb de tem um processador quad-core tá e também tem aí o seu ssd e uma plaquinha de vídeo razoável aí você vai conseguir rodar aqui o free Fire de PC perfeitamente cara tá com qualidade boa vou entrar aqui eu tô na minha conta do Brasil mesmo tá vendo que minha conta oficial tô utilizando ela não baixei os pacote ainda deixa eu até baixar aqui o som aqui um pouco Ah tá eu tô usando a minha conta mesmo aqui é uma ponta YouTube essa aqui é minha conta mesmo tá um tá tá tudo belezinha tá tudo funcionando mas como eu disse o único problema é aqui ó tá então por isso que eu não estou usando aqui na lista de sentença aqui ó por exemplo que eu quero aqui a remessáveis na letra G quando aperta a letra G ele diz que conflito com sentença por isso que eu não tô usando beleza então vamos lá mas eu quero voltar para o meu free Fire mas eu não quero desinstalar isso aqui para eu não perder e depois tem que fazer toda aquela gambiarra para instalar de novo como é que eu faço uma coisa então vamos lá primeira coisa você vai fechar isso aqui eu enrolei galera deixa o like você vai vir aqui o painel de controle tá você vai entrar aqui iniciar vai digitar painel de controle vai vir aqui em desinstalar um programa se você tiver desse modo se eu estiver com ícones grandes que esse outro modo aqui você vai vir aqui ó em programas e recursos tá e aí vai entrar aqui nessa pasta aqui que igual a outra chegou aqui você vai vir aqui ó ativar e você vai desativar recursos do Windows tá E aqui mano aqui tem muita gente que tá tendo problema tanto para quem veio do GTA que também dá um problema desse no lá no GTA também acontece esse problema aí como é que você vai desabilitar esse IPv às vezes ele tá marcado essa caixinha só você desmarcar essa caixinha tá e para o BlueStacks para o MSI voltar a funcionar no caso você vai ter que desmarcar esse outro sistema aqui ó tá aqui deixa eu ver que a serviço cadê que IPv plataforma do hiperviso do Windows então se você tem que desmarcar essa hiperviso estiver marcada pode desmarcar essa plataforma virtual se tiver desmarcado também essa plataforma do hiperviso também você vai desmarcar eu vejo você só essas aqui aqui mesmo e tem deixa eu ver e esse subsistema do Linux também se tiver marcado você também desmarca então é subsistema do Linux se tiver marcado você desmarca tá o plataforma hiperviso plataforma máquina virtual e IPv isso aqui tudo tem que tá desmarcado Ok só dá um Ok ele vai pesquisar os arquivos necessários Claro que é necessário você tá conectado à internet também quando você for fazer isso aqui que às vezes ele precisa baixar algum arquivo direto do Windows então você precisa estar conectado à internet para fazer isso e espera aplicando as alterações pronto e agora é só reiniciar Beleza então eu vou vou pausar aqui vou reiniciar e vou pausar para a galera não achar que tá aqui que não é mesmo isso que não aconteceu desse jeito eu vou fazer o seguinte moçada eu vou gravar aqui com meu celular deixa eu só pegar aqui meu celular tô pegando aqui o celular peraí galera aqui peguei já o celular vou colocar aqui na parte de desse vídeo tá e vou colocar aqui para gravar para vocês verem tá e agora já tô aqui pelo celular beleza e agora vou clicar aqui em reiniciar e vamos lá tá reiniciando aqui meu PC olha lá meu PC Zinho ali ó básico Zinho né e vamos para aquele reiniciar tô ali no reflexo tô sem camisa por isso que eu tô gravando sem webcam ele vai aparecer isso aqui atualizando atualização em andamento mantém o computador ligado não desliga o PC nessa hora aqui porque você pode crachar seu PC seu Windows tá ele vai tá reiniciar agora tá reiniciando já o meu Ah tá eu resolvi gravar tudo assim para galera ver porque tem gente para ser alfim não deu certo não quero nem assistir o vídeo todo mano assistir vídeo todo primeiro beleza para depois você falar se deu certo ou não né assistir vídeo todo a primeira vez a segunda vez você assistir fazendo e aí dá certo mano tá vamos lá então vamos ver aqui ó vai aparecer de novo atualização em andamento só esperar mais um pouquinho e já ele vai tá dando aí a opção ó personalização apareceu ali o meu comer rápido apareceu e saiu rapidinho deixa eu só digitar aqui minha senha aqui tá prontinho aqui já entrando aí é uma ponta aí é nós pronto já foi esse é meu papel de parede mas já vai vindo papel de parede animado só esperar mais um pouquinho que já aparecer com o papel de parede animado que a hora que tem vídeo aqui meu PC tá pronto já para uso por enquanto ele tá inicializando as paradas tudo aí vamos esperar aqui um pouquinho para o meu papel de parede animado que é da hora né tem vídeo aqui no canal e pronto vou abrir aqui de novo OBS tá carregando a lista e vou abrir de novo aqui meu OBS para continuar gravando a tela mostrar para vocês agora que deu certo beleza ó abrindo aqui vamos iniciar aqui a gravação já dele ó e aí vamos opa fechar não vamos minimizar aqui e vamos lá agora abrir aqui o o nosso MSI mesmo sim só clicar ali no sim e agora é só esperar aqui ó prontinho já não deu mais o aviso tá do hiperviso então já tá ok mano já tá 100 porcento funcionando de novo prontinho já posso entrar aqui no meu Free Fire Zenho de boas beleza fácil mano é fácil para você desabilitar aquilo ali mas é claro que nem todo mundo nasce sabendo né por isso você tá nesse vídeo aqui então compartilha o vídeo deixa aquele lá que são para fortalecer tá ok E aí aqui já vai funcionar só vou colocar aqui para vocês viram já tá entrando e vou abrir aqui o Google Play beta games não precisei desinstalar ele tá então vou deixar ele aqui quando ele atualizar e tiver 100 porcento eu já tenho ele instalado com Free Fire na minha conta vou abrir ele aqui só para você ver ó aqui no lado deitado e aqui no IP no Play games ele apareceu isso aqui de novo tá então quando eu quiser utilizar ele de novo nem preciso clicar aqui em então eu vou continuar só fecho ele tá aqui meu 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 MSI Bluestacks quer que seja ele vai entrar de boa tá entrei de novo na minha conta minha conta mesmo como eu falei ó a má fonte YouTube aqui ó prontinho quando eu quiser utilizar de novo o Google Play que que eu faço vou lá de novo aqui no painel de controle beleza vou lá nos programas tá se o seu tiver desse jeito aqui né você vai procurar aqui ó programas e recursos ou se o seu tiver aqui com categoria se vem aqui desinstalar um programa vai vir para cá ativar e desativar recursos do Windows vem aqui e ativo de novo aqui ó plataforma hipervisual do Windows só basta eu ativar isso aqui dá um ok ele vai reiniciar e pronto já posso entrar de novo aqui no Google Play beta games e jogar por ali beleza fácil fácil né galera deixa o likezão tamo junto é nois valeu galerinha oi 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 oi